Opa! 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 Obrigado. 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 9000. Значит, довольно доступно. Можно подобрать под имя какое-то. Сйфы? Да. Именно клавиатуры. É mesmo que você faça o quão... é isso, você está tomando zolotas? né? o número 4 ou 3 o que foi? tudo bem 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 Dada de criação de criação de criação. Dada de criação de criação de criação de criação. Dada de criação. Dada de criação. Dada de criação de criação de criação. Dada de criação. Dada de criação 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 de criação. Dada de criação. Dada de criação. Dada de criação. Dada de criação de criação. Dada de criação. Dada de criação de criação. Dada 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 de criação de criação. do queر passo ača, nós tentamos produzir diferente, damit abonentes, que a gente possa dar lugar certo. Também представляem 4G motores, 4G SB-modem, que, por último, que também possam nalich pals e é vio da nossa opção. as opções que nós fizemos, internet em mosquê está muito disponível e quase sem limitou. Porque realmente você pode clicar o número de gigabaits, que nós nos damos na sua sede. O mais popular, o tário que você conhece, o 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 que você conhece. Então, o tário que escola, os dão escolar, o certificado para você, o que você conhece, onde você quer queém, talvez, porque considera que o título é uma organização de marketing, e que, em seguindo que nossos, os nossos clientes, que, a, 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 o que dizem a nossa fisa, de que em seguida. Então, nós acreditamos, que a gente vai continuar com o que a gente vai continuar. E nós sabemos que em 2017, 2018, nós devemos ser paritéticos com os concursos, com os parceiros, com os concursos, com os concursos, com os concursos. Então, nós vamos continuar com os concursos. Hoje, há cerca de 520 anos. São os concursos e moduli, que nós vamos continuar com os concursos. Vamos continuar com os concursos. São os últimos anos, quando, depois de apreses, nós vamos aumentar 2 vezes o número de salão. Mámosos também nos concursos. E os moduli também, nós temos também, tem os concursos, os concursos, os concursos, os concursos, os concursos. Os concursos, 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 e, em seguida, esperamos e esperamos, que nos próximos 20-30 anos, nós já conseguimos ver os concursos que nos concursos, que estão nos concursos, que estão em seguida de nós e a companhia, por exemplo, com o número de salão. E agora, nós vamos continuar com os concursos. Tudo, o que eu queria dizer para vocês na открыta do salão. E o último, o mais importante, é o dia de hoje. O dia de hoje, o dia. O dia de hoje, o dia. O dia de hoje, o dia, há muito tempo, já o dia, há 8 anos. E, como a companhia, o Mocregião, nos concursos, nos concursos, e, hoje, todos os nossos concursos, que trabalham no office, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, e encontrarle SG 3D, o好吧 de ouvir em suas contas, a gente, a gente, pode aproximar da da便ia, que於 replen Ониš님, foralho por melhorar nosso serviço a nossa pesquisa a nossa coragem da internet diz turma. O que estamos tentando ser na frente do mercado. Mas, o que é que precisamos fazer, sabemos muito sobre o desenvolvimento de usлug, sobre o desenvolvimento de usлug, mas, соответственно, sabemos, que isso é um dos alimento, e temos todos os resultados, os desafios para obteres de todos os resultados. Por isso, eu agradeço com a SEPT com 200 salão, eu espero que ele gostasse muito. Ele открывam conosco nossos parceiros. Nós não estamos com os parceiros. Nós sempre trabalhamos com os parceiros. As nossas parceiros, 200 salões, elas nos dão, elas dão, elas dão, elas dão. E, соответственно, вместе с нами вкладывают средства. Телефоны – это все, в общем-то, партнеры. Наполняют салоны тоже вложения, не маленькие. Вот, соответственно, весь персонал – это тоже персонал партнера. Но этот персонал не на том числе, потому что кто, кроме как оператора, может получить и обучить персонал продавать именно то, что нужно абонентам. Поэтому мы здесь работаем в таком прочательной системе, где важная выгода, и для оператора важная выгода для партнеры. Вот, надеюсь, что вам это все будет по душе. И милости просим в наши салоны, милости просим сегодня в наши салоны, потому что мы в черную пятницу для вас делаем все скидки на разные аксессуары, на телефоны. Вот, предлагаем, кстати, у нас недавно поменялась полностью конфигурация по красивым номерам. То есть, то, что у нас раньше было золотом, стало серебром. То, что у нас было раньше серебром, стало простыми номерами. То есть, сейчас набрать, допустим, три семерки, три восьмерки, три девятки, выйдет очень огромное количество номеров по одному рубрику. То есть, в общем-то, здесь мы с этой точки зрения тоже стараемся стать ближе, стать доступнее для наших компаний. Спасибо. Спасибо, наверное, все. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием на них ответим. Дмитрий, Игорь, всегда в вашем распоряжении. Дмитрий, можно вопрос сразу? Да. Планируется расширение покрытия теле-2 в Новой Москве. Мы представляем Новую Москву-24, это газета и сетевое издание. И второе, можно ли поподробнее, что за проблемы, препятствия в развитии сети в Москве? Вы, наверное, по развитию сети ответил генеральный директор? Ну да, вы знаете, проблем таковы с развития в Москве сети мы не видим, потому что, во-первых, а, правительство города Москвы оказывает максимальную нам поддержку, так как Новая Москва входит в московский регион, соответственно, это распространяется именно на территорию Новой Москвы. Вот, цель у нас простая. Территория именно Москвы, как таковой во всех территориях, должна быть закрыта. Население 100%. Сейчас это уже больше 90%. В московской области, конечно, это поменьше, но там и территории больше, да, и просто людей локально меньше живет в Москве, она более любитая, она более понятная. Проблем нет. Спасибо. Можешь вопрос? А почему вы начали сначала от регионов в последний момент? Вот тоже вопрос, наверное, генеральный директор. Ну, ребят, на самом деле, можно долго рассказывать, да, как коробки бородят просторы, да. Интересно, я задовольна. Причем, конечно же, это доступность ресурса часов. Это самое сложное, это самое главное, да, на чем работает любой оператор. Благодаря объединению активов с телекомом мы получили возможность получить кучу, те частоты, которые нам дали Москву, да, и развиваться. Все достаточно просто. Вот телекомом были частоты, у нас ресурсы, да, у нас команда, собора помощи совместно с нашими акционерами подводим создать. Я считаю, одно из лучших детей сейчас будет проходить. Димка. Ну, как я уже сказал, мы будем продолжать строить салоны. У нас мы должны за два половинки года достигнуть уровня количества салонов в наших интерьерах. Тот, шестьсот салонов, и точек продаж мы обязаны иметь на брендах, где есть обширение, где люди в шагах их доступности могут совершенно спокойно провести, получать те или иные салоны. Но ведь у меня есть в шестьсот салонов? Нет, всего, всего, всего. Вот, типа, уже 525. 525, это сегодня салонов плюс, если братья, в России 3300. 525, a gente tem que viver, que tem que viver, que tem que se desviver. Realmente, tem que se desviver. Então, a gente tem que se desviver, então, a gente tem que se desviver. Então, agora, nós temos uma programação de estroição, que também é uma programação de monobrêndo. Nós vamos mudar os estacionais, por exemplo, na modula, na balon. E, no final, nós devemos chegar a cerca de 600 talons e modulis, que vão ser usados na nossa plataforma. Monobranda e Monobranda. Segundo a sessão, nós, porém, adicionamos em outra distribuição, a cerca de 60 minutos, que nos vendemos em casa. Mas, nós mais escutamos ao развитio Monobranda, E? E, um Sessão. E, um Sessão. E, um Sessão. E, um Sessão. E um Sessão. O Sessão. E um Sessão. E um Sessão. E um Sessão, um Sessão, que viajamos a educación, que nos仕事, a gente já não está com a dometria. E um Sessão. Seleza pré-cente do instrumento, o CSS e o assalto, oче آão. O botão a doutor, Então, aqui temos um Sessão. E, eu temos um Sessão. E um Sessão. E um Sessão. Não muitos, me parece, sabem, que há uma série online, onde nós vendemos o mesmo número de número. Nós temos uma transcrição de Tele2, que é uma transcrição para o Brasil, que é uma transcrição para o Brasil. O Brasil é uma transcrição para o Brasil. Mas nós conseguimos fazer uma transcrição para o Brasil para o Brasil. Agora, para isso, todas as possibilidades. Nós vemos, que o potencial é grande. Nós estamos vendendo cerca de 10% através do internet-magazin. E todos os produtos da sim-carb, que nós vendemos. 10% do Brasil. Então, nós estamos considerando a líderes desses produtos. E nós consideramos, como é que nos planos estão. Os produtos da sim-carb? Então, nós fazemos as grandes produtos que nós vivemos na briga de três produtos. Nós possamos fazer produtos que nós vivemos em específico. Você já trabalha com as empresas da empresa? Você já trabalha com as empresas da empresa? Você já trabalha com as empresas da empresa? Você trabalha com as empresas da empresa? É uma das empresas da empresa. Então, você pode fazer uma boa estratégia para o Brasil? Nós convidamos para o Brasil para o Brasil todos. É claro que há uma finança de atraso para o Brasil. Nós estamos construindo salões, mas há um exemplo, quando você faz salões, 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 e a gente vai ter um acordo com esse palombo, vai ter um sim card, vai ter um telefone. Para dílera também é importante. Então, com a perspectiva de consideração, nós temos que entender. Um dia, quando a gente faz conversa, alguns falam de distância, mas não é pequeno. Mas nós temos aprendizagem de dílera de regiões. Nós temos o trabalho de todos os países. Nós temos o trabalho de trabalhos com dílera-se aqui, que já existiam aqui antes. Nós temos dílera-bá, que não se chamam de direitos de salão. Mas eles mostram muito bem o entendimento. Eles dão a oportunidade. E agora temos os primeiros desses desses que já estão neste área E por chercher e por cada serviço, por cada serviço e por cada serviço. Nós somos todos os equipos, todas as dicas da casa ! Nós estamos, como a frente? Nós estamos. Você está a com a com a com a производidemia de convidência de comercio? Você está a com a com a com a com a com a com o processional? o pessoal teléfono né a gente o que é eu a sessão a tessente por aí a companhia que a vila a Isso é muito importante. Em termos de importância. Em termos de importância. Nós, como não a sua origem, nós nos orientamos sempre na oportunidade. Portanto, aqui, perigamos. Quando conversamos, nós sempre precisamos com um bom desconto. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. A gente pode ter um bom desconto e, Eu queria perguntar. Você tem um grande acessuário, um acessuário. Você diz que você tem um uso, que você pode fazer, e a cada um dos do потребiteiro. A remont? Não há um problema. A remont? A сожалению, não é possível. A remont é apenas telefona? Me parece que remont devem ser um serviço de serviço. E nós estamos valendo por качеcimento. E nós não fazemos os nossos serviços de emprego à salão, em que podem ser perguntados por качеços. Então, nós estamos fazendo grandes serviços de emprego. Os serviços que nos предлагam esse emprego, o перевodamento de dinheiro, o продá-se avião de baleia, o avião de baleia, a torre de avião de baleia e etc. Nós isso tudo pegamos através de uma questão de qualidade e lhe da fé. Se isso é prontamente, muito bom e muito bom, então, nós vamos fazer um agosto. Agora, isso tudo está prontando, nos próximos anos, 1,5 anos, mas nós vamos encontrar um serviço para o serviço. Com licença de tarição na línia, qual o tarição é mais popular? a popularidade em Mocos. O que é o próximo do rio? O que é o rio? É o R$10. Mas, quando nós vimos o que acontece com internet na nossa sede, vimos que o rio realmente retratou, e a gente perdeu até 4 GB. Mas todos sabem que se tem que se está disponível em 4G, o melhor do 4G é um pouco mais de 4G. A gente já tem a importação na internet. E o caso, exatamente, o solo é trade-off preocupado por ser a contada. A como a voz, em seguida, pode te ter todo o internet? Não existe falta de qualidade. Se for para que em gosto seja de aplicar o internet, há muito, muito, e, a qualidade da internet. Mocb fala de terARIUS? Sim, ao mesmo tempo. Se você quiser fazer o WhatsApp, você pode me chamar de WhatsApp, ou ver o Viber. O que é ideal. O WhatsApp tem tendência de ver com o WhatsApp. Você pode ver com o WhatsApp, com o Viber. Nós vemos o WhatsApp. E também, com o 3G, 4G, o nosso MOU não é tão grande, como nós gostamos. Mas não é assim. porque sabemos que o chão de dois, três, o que o que pode ser descanso, mas não podemos ter que 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 ter. A qual é a estatística? Você, na verdade, naquele momento, a Mosca está atendendo a TV2, quem usa a sua... Estadística, não é, é uma informação que você pode ter que ter. Pertinho no bloco. Eles coleram realmente. A prerikovamente? Na prerikovamente. A prerikovamente em 2016. Nese partnêry em prerikovamente Vem paderinho. E o prerikovamente em prerikovamente Foi o RG. Veja o RG. Tempo em prerikovamente em prerikovamente. Nós é muito mais gostoso. Mas o marketing é muito importante. Nós não precisamos. É muito bom. Vamos tentar. Quem tem uma reclama? Quem tem uma reclama? Criativa. Não, não. Não, não. Tele2 é uma companhia, a francheza, a prodiga, ela faz isso com as partenhas. É uma ideia, que é um atestas? Ou é um atestas? É uma coisa que o Tele2 vai virar em Moscou. Não há quantos agentes que vão virar em Moscou. Isso, eu acho, é um grande достиgamento da companhia. Construindo uma estratégia, vai virar em Moscou. Você tem um atestas? 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 하다, se você está vendo, vamos ver. É um atestas, tem um atestas. Tem um atestas, tem um atestas, tem um atestas, tem um atestas, tem um atestas tem uma atestas, tem um atestas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando, quando, когда-то? Здорово, хороший ответ. Вот он такой счастливый. А вы что, ребят, будете спрашивать? Теледва, честно, дешевле. Пока, вот, два. Ой, не могу. А есть что-то специальное для детей, Теледва? Какая уж эта программа? Смотри, можно YouTube, что-то, смотри. Ну, как сказать. Ну, вот, стой, стой, стой. Виталий, не хочешь отвечать на вопросы? Ну, YouTube работает, смотри, давай посмотрим новую. Вы знаете, что меня можно взять в аренду. Порадую вас так, что не наразнитесь. Я рад вас приветствовать на открытии юбилейного 200-го. А, ну, точно, молодец. Короче, с клавиатурой не работает, я понял. Смотри, да? Как тебя зовут? О, молодец. Да на что он рожал вас? Молодец. Просто потыкало, да? Да. Сильнее, как бы, чем-то. Как тебя зовут? Как тебя проработано? Надо идти как-то вытащить. Во, вот здесь. Во, класс, смотри, как всех видно. Я тебя зовут. Да, я на них сушь как-то поснимаю. Я тебя зовут Телетун. А тебя как зовут? Телетун? Телетун? Это решает участвовать в комплексах. Выиграл памятные друзья Телет2. А там уже Телет2 работаешь на рынке. Здесь я работаю. Робертом работаю. Людей удивляю и радуют. Кто тебя создал? Мой создатель компания Промо-Год. Между прочим, очень умные ребята из Пермского края. Ты уверен, что они умные? Маш, не нажимай. Да ты ж моя хорошая. Ну а скажешь ему, я тебя люблю, он и привет. Любли, как вам ощущение в виртулации и реальности Телет2? Тут будете? Телетая пятерка, Телет2. И у вас телетая пятерка, хоть в нашей компании называется Телет2. Не смазывает вообще? Нет, я прошу подарить. Все-таки есть такая пятерка. А, хорошо. Ну блин. Подпускай черная пятерка, потому что существует несколько тарифов, очень выгодных тарифов, друзья, для вас. Поэтому я советую, чтобы переходить на Телет2 и вы поймете, что ваши вопросы, которые вы передаете свои браты и близким друзьям, которые разговариваете по телефону, будут ярче. Ваша связь лучше, вы будете меньше нервничать и больше получать удовольствие от общения. Что еще нужно для нас, друзья? Субтитры снимаем. Да, я понял. Вы начали снимать. Я начал снимать, Телет2. Сегодня Телет2 при открытии двухсотого офиса как раз устраивается виртуальную реальность здесь, в торговом центре, в Тимках. И мы пытаемся все-таки принять этот подарок и испытать эту машину. И что здесь? Что вы прилагаете? Вам сейчас нужно прийти и прокатиться на самых страшных американских горках, и не испугаться. Но можно кричать. Хорошо, давайте. Тренинг, парнинг, да? Тренинг, парнинг, да? Тренинг, парнинг. Во! Там пока не только наоборот. Может, у меня вообще есть на колесе? Да. Да. Так, я уже готова. Тренинг. Ага. Ага. На глаз, да, вертелька? Еще? Я готов? Пока черное пико. Не знаю, не глаза. Голова, наверное, сейчас встает на колесе. Головой, наверное, на тренинг. Головой надо пить. А сколько можно увеличить? На правую педаль, на левую? Нет. Так, по сути, нельзя ничего. Нет. Да. А, то есть, просто надо уходить на колесе. Ага. А, да. 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 Сейчас разгонишься. Нет. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Проферируй, если мы сделаем аюджинир 2. Вот это у меня большой вопрос. Сейчас. Просто в такой момент позвонит маме, конечно. Ооо, ведь теперь начался стрим. Очень активно наср Interventblast Kickгородс, друзья. Isso é fotovolta, na fone... Eu acho que na fone...